Transar com um garoto de programa te torna um homem fraco. Um homem que não tem a capacidade de se destacar e ter uma relação sem ser de forma profissional. Deixa eu fazer aqui uma matemática. Prazer descomplicado. Você só vai pagar por exatamente aquilo que você quer consumir. Você não precisa impressionar. Você provavelmente vai gastar menos do que você gastaria com uma garota em 3, 4 encontros até você de fato conseguir levá-la para o seu quarto e ter um pouco de diversão. Depois disso você não tem cobrança. Não tem duas cabeças. E você não precisa ficar performando para manter o interesse dessa mulher. Caraca mano, eu só estou vendo vantagem nessa brincadeira. O Ministério da Lacração adverte meus caros. Sair com garota de programas torna você homem fraco. Porque você vai perder a sua habilidade de seduzir uma mulher. Elas vão olhar você como um sujeito sem valor. E você não vai ser confiante bastante para manter a atração da mesma. Numa sociedade onde se você quer casar, você tem que se proteger muito bem com um bom advogado. Do contrário, você vai perder muita coisa que você construiu sozinho sem a ajuda de ninguém. Se você namora uma mulher que tem filhos, você pode acabar tendo que pagar pensão para o filho dela. E se ela vai passar agora, até os 24 anos. Se você cola numa união estável com uma garota tóxica que só vai sugar a sua alma. Você corre o risco de ter que partilhar com ela tudo que você construiu sozinho no tempo que você for com ela. O homem olha para ele e fala assim, caraca maluco. Hoje em dia, cultura da infidelidade, cultura do relacionamento aberto. Um monte de tranqueira da cartilha progressista. Não quero me relacionar. Vou contratar serviços de prazer meu parceiro. É óbvio, mas é óbvio que com esse movimento de caras deixando de participar desse joguinho insalubre, como elas dizem. Isso iria ser atacado também. Porque obviamente você não pode tomar o teu próprio caminho. Caraca, mano, é muito insalubre, como elas dizem. É justamente isso que a gente vai debater hoje, meus caras. Fazer aqui um react de uma moça que trouxe esse argumento. Nós vamos dilacerar as falácias, meu parceiro. Mas olha só, em 2010 as pessoas dormindo para o Bitcoin. Em 2021, muitas pessoas foram forçadas a ter que trabalhar no mercado digital como uma saída. Porque era o mais óbvio se você ficou em casa com um computador. Nossa senhora, de repente viu-se um mar absurdo de oportunidades. E se você em 2024 ainda estiver dormindo para essa possibilidade. Você, mano, trabalhando no serviço assalariado. Segunda a domingo, tá ligado? Você não der uma chance para conhecer hoje em dia o poder da internet. Tu vai chegar lá em 2030, meu parceiro. Igual as pessoas chegaram em 2020 sobre o Bitcoin. Caraca, deixei passar. Mano, ganhar em dólar com esse movimento das pessoas indo para a internet comprar. E não mais no mercado físico. E ganhar em dólar, moeda forte. Se você quer entender o que é esse movimento, como lucrar com isso. Como fazer essa renda em casa, de maneira honesta, com métodos simples. E muito, muito validados já há vários anos no final. Agora vem se irritar um pouquinho comigo. Um homem que não tem a capacidade de se destacar e ter uma relação sem ser de forma profissional. Isso mesmo, meu amigo. A primeira coisa que vem na cabeça de uma mulher quando ela percebe que você tem esse tipo de comportamento é que você não é capaz de se relacionar genuinamente e muito menos de manter o interesse de uma mulher. Basicamente, você se torna um homem invisível. Você não vai ser mais notado pelas mulheres. O que elas vão entender é que você não é um homem confiante. Quem paga por certo de uma vez, pode pagar novamente. O homem acaba buscando uma garota de programa pelo medo, o nervosismo de ter que satisfazer uma mulher real, os julgamentos. E ali ele tem um certo pensamento de, eu tô pagando, então não tem como ela reclamar. Ela vai ter que me dar prazer, eu não vou ter que ficar me esforçando pra dar prazer pra ela. O que ela vai pensar? Será que ela vai querer sair comigo novamente? Então tem toda essa questão por trás da p***tuição também. Calma aí. Deixa eu fazer aqui uma matemática. Prazer descomplicado. Você só vai pagar por exatamente aquilo que você quer consumir. Você não precisa impressionar. Você provavelmente vai gastar menos do que você gastaria com uma garota em 3, 4 encontros. Até você de fato conseguir levá-la pro seu quarto e ter um pouco de diversão. Depois disso, você não tem cobrança. Não tem dor de cabeça. E você não precisa ficar performando pra manter o interesse dessa mulher. Caraca, mano. Eu só tô vendo vantagem nessa brincadeira. Verdade, cê é dito, cara. Eu não tô vendo desvantagem nessa brincadeira. É por isso aí, meu parceiro. É tido como a profissão mais antiga do mundo. Se é a mais antiga do mundo, a gente não vai saber, tá ligado? Mas é o dito popular, né? É a profissão mais antiga do mundo. Olha só. Eu tenho algumas ressalvas pra gente fazer. Eu queria muito que vocês viessem comigo nessa reflexão. Primeiro de tudo, cara. Que não. Bom, sair com o GP não é um hábito de homens fracos. Na verdade, se vocês forem olhar na cultura pop, os caras do basquete lá de fora, eles fazem isso adoidado. Aqui no Brasil, jogadores são mestres na arte de sair com GPs. Inclusive, você tem os travequeiros de plantão, né? Tipo o Ronaldo Fenômeno aí. Enfim, é o que dizem. Não sei o que eu tô dizendo. Ou seja, culturalmente é normal. No passado, os homens viviam nesses bordais da vida. Você pega, por exemplo, cultura medieval aí. Era uma coisa muito, muito corriqueira no cotidiano daquela época. É uma coisa que era corriqueira no Brasil dos anos 70, 60, 50, 80, 90. Irmão, a cultura desse tipo de serviço da profissional do prazer masculino é milenar, meu parceiro. É milenar. Na verdade, eu acho que é mais do que milenar. É óbvio que essa questão desse shaming que existe hoje em dia, né? Essa tentativa de envergonhar o homem. É simplesmente tentar fazer esse movimento de tirar dos homens o poder que ele tem de ter a própria escolha. Aquele segredinho sujo que as mulheres não contam pra ninguém. Isso aqui, ó, é a principal moeda de troca e forma de poder e manipulação que cada uma sabe que carrega em si e que funciona muito bem com os homens, seja no quesito social ou profissional. Agora, quando você tem uma mulher que ela usa essa ferramenta pra monetizar, favorecendo a narrativa dos homens que só querem ter um prazer descomplicado, adivinha quem é que vai ser a ovelha negra e odiada por toda massa das moçoilas mundo afora? Pois é. Vamos só dizer que a AGP é um hack que o homem tem dentro do próprio ciclo feminino, por assim dizer, pra hackear os relacionamentos com mulheres. E é por isso que elas são tão mal ditas pelas próprias mulheres e é por isso que elas fazem tanto envergonhamento com os homens que usam esse recurso. Novamente, caraca, se tu quer um casamento, tu tem que se blindar, mano, com um bom advogado. Casar com separação total de bens. Se você vai entrar numa união estável, saiba que se a garota for malandra e ela se separar de você, ela vai querer levar metade de tudo que você construiu no tempo que ficou com ela, independente se ela teve participação nessa construção ou não. Novamente, se você quer se relacionar com uma garota que já tem um filho de outro relacionamento, se ela conseguir comprovar que tem uma ligação afetiva de você e a criança, tu pode ser condenado a pagar uma pensão sócio-afetiva até os 24 anos se a nova lei for passada, se for aprovada. Então, cara, eu acho muito lógico que tenha caras que simplesmente falam assim, mano, não quero jogar esse jogo, vou ficar no meu campo, não vou assumir, você vê, ó. Agora, a minha crítica a essa questão inteira é o seguinte, eu concordo com ela em alguns aspectos, que, por exemplo, se você é um camarada que você não tem nenhuma habilidade social, não tem tato social nenhum, se sente desconfortável na frente de mulheres, se sente fobia social de estar perto de mulheres e você simplesmente nunca tentou se relacionar ou se você está nessa questão psicológica, comportamental, de ser um cara extremamente isolado e você só busca essa questão, só busca esse serviço, pode assim dizer, isso só vai tornar pior o seu problema. Claro, ainda tem que levar em consideração que para você seja um problema, mas eu vou levar em consideração que para você é um problema, porque até hoje eu nunca conheci um cara que ele tivesse, de fato, esse cenário, um celibatário involuntário, meu querido, que ele não sofresse por ser tal. E geralmente é uma questão comportamental desse cara. Agora, quando você é um sujeito que você já teve relacionamentos, você não tem dificuldade alguma de lidar com mulheres, você só está cansado da cobrança por performance, né, de você ser cobrado para pagar tudo que é tipo de programa que você vai fazer com a menina. Independente se você convidou, ela convidou, é espero que você performe, né. Você está cansado desses joguinhos emocionais. Do fato de que ela conversa contigo hoje, no dia seguinte ela já está mostrando desinteresse porque já está conhecendo outro cara. Você está assim, mano, mentalmente, de saco cheio, saturado, de lidar com o desinteresse feminino do século XXI. Assim, sobretudo de 2020 para cá. Ainda mais depois, Tinder, TikTok e todo esse advento da internet. O cara está cansado, irmão. Se você está nesse cenário, eu acho mais do que justo e genuíno que você faça isso. Não é o tipo de coisa que eu contrato serviço, pelo menos até o presente momento, aqui hoje, dia 5 de maio de 2024, eu nunca contratei esse serviço. Mas, sinceramente, irmão, para mim é uma saída muito óbvia para o cara que entende a situação do mundo moderno e que ele simplesmente não quer se expor. Seja estresse emocional, dor de cabeça, cansaço emocional, ou até mesmo os riscos da lei brasileira atualmente, né, cara. Para vocês, meus caros, firmes e fortes no seu movimento. Se você quer um pouco de ação, sem ter que dar satisfação a ninguém, sem ter que ligar no dia seguinte, sem ter que ficar performando para ninguém, é mais do que vale da genuína a sua decisão. Meus caros, olha só o resultado que teve a aluna Fernanda Lima. Ela disse, Acredita que eu dediquei metade de um mês me dedicando nisso e hoje simplesmente aconteceu? É o primeiro de muitos, com certeza. Você foi como um anjo na minha vida. E agradeço imensamente por todos os ensinamentos. A aluna Fernanda Lima, cara, ela fez uma primeira comissão e ganhou 104 dólares com uma única transação de venda, meus brothers. Cara, isso aqui nem é um resultado excepcional. Obviamente, não desmerecendo o resultado da Fernanda, só dizendo que é um resultado bem simples de se atingir. Cara, o que você tem que entender é o seguinte, hoje em dia o mundo é totalmente digitalizado. As pessoas estão deixando de consumir no mundo físico para consumir no mundo digital. E as pessoas que se ligaram nisso e estão se especializando nesse movimento, elas vão faturar muito dinheiro. Não é à toa que vocês conseguem ver, cara, uma penca de maluco que, mano, virou outlier. Tem aquele camarada, o Nomad Sincero, não sei se vocês conhecem o canal dele, muito bom. Ele ganha dinheiro com isso, cara. Tem vários outros aí. Tem o Rafael Escapela também, que é um cara que vive viajando de vários países aí. Ele tem dois canais interessantes, é um cara conservador. Mesma coisa, ele é Nomad Digital. Sempre que você ouvir o nome Nomad Digital, é o cara que ganha dinheiro com esse mercado que eu estou tentando apresentar para vocês. E com isso, você tem liberdade geográfica, você tem liberdade, mano, da CLT, você tem, mano, grana muito acima da média dos empregos convencionais, mesmo os de nível superior concursados. Então, cara, é uma baita oportunidade. Se você quer ter um pequeno insight do que se trata, cara, chama lá o Thiago, irmão. Vou deixar aqui o WhatsApp dele na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Do dia que vem pelo espectro nacional, ele vai te dar uma aula grátis, vai te explicar o que você tiver que saber. Do resto é contigo. E se você não gostar, novamente, tem reembolso em 7 dias. Por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na nossa vida da paz, e já dizem um pouquinho e o nosso eterno poeta, Vinícius de Moraes. E eu fui.